Como será que está o impacto dessa seca nas feiras? Aquela feira do dia a dia, sabe? Toda semana tem que ir comprar fruta, verdura, folhas. Matheus Oliveira vai contar pra gente. Você está na feira, né Matheus? O que está barato e o que está caro aí? Ó Manu, o que a gente mais ouviu aqui é que essa seca, né? Por conta dessa estiagem, que se tornou uma verdadeira vilã em relação aos preços dos alimentos, principalmente alimentos aqui da feira, o que a gente mais ouviu aqui é que está tudo caro. Está tudo um pouco mais caro, algumas coisas estão mais baratas, mas na maioria, tanto os feirantes quanto os clientes estão comentando aqui pra gente que está pesando no bolso. A gente veio aqui na feira da Xepa, inclusive, que o nome já é um tanto quanto sugestivo, né? Traz um pouquinho essa impressão de que tem algumas promoções, então é mais fácil comprar. Deixa eu falar com esse consumidor que está chegando aqui, está escolhendo o tomate. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Estamos ao vivo. Como é que é o nome do senhor? É Juarez. Vem escolher um tomatinho, comprar as verduras? Aproveitar os preços melhor, né? Um pouquinho, né? Eu ia perguntar ao senhor justamente sobre isso, só que a fama é de que os preços estão um pouquinho melhores, mas o que o senhor está achando no geral? Está mais caro um pouquinho em alguns produtos? Ele baixou um pouco. O tomate no caso? É, o tomate baixou um pouco, porque estava bem mais caro. De uns 15 dias, 20 dias, estava bem mais caro. Hoje não, para em conta. Bom demais, né? O tomate é um dos produtos que realmente baixou um pouco. Agora, tem outros produtos, Manu, que realmente estão pesando aí no bolso dos consumidores. Por exemplo, o chuchu, gente, sofreu uma alta de 125%. Ou seja, está sendo vendido bem mais caro lá na Ceasa. Além disso, outros alimentos também tiveram aumento de mais de 100%, como o pepino, também o chuchu, o outro produto mais caro, o pepino comum também, e o quiabo, que teve alta de 114%. Vamos ouvir os feirantes, então, amigo. Como é que é o nome do senhor? O Lídio Gomes. O senhor Lídio, a gente está falando aqui de que alguns produtos ficaram mais caros. Os senhores também sentiram isso na hora de fazer a compra, né? Ficou bem mais caro. Ficou quiabo, vagem, chuchu, bobrinha, tudo subiu. Por exemplo, o quiabo. Quanto que está a caixa do quiabo lá na Ceasa? 150 reais. E normalmente o senhor pagava quanto? 60, 40, 50. Ou seja, mais de 100% de aumento, né? E aí fica aquela questão. O senhor consegue repassar esse valor todo? Prefere fazer uma promoção? Como que o senhor está conseguindo manter? Ele repassa, mas que dá aumento para tirar o dinheiro para trás, para não faltar na banca. Ele compra mais em sapatê mesmo, mas lucro já não ganha. Senão fica um prejuízo. E não pode faltar na banca, senão os freguês não vêm. Exatamente. Aí tem que ganhar no grito, né, senhor? Obrigado pela sua participação. Outros produtos também aumentaram. Limão, taiti, mamão formosa. Registraram alta de 50%, respectivamente. Aí o tomate saladete, que aumentou 75%. Aquele tomate que a gente está vendo ali é outro tipo de tomate. Laranja, o maracujá, abobrinha verde comum, mais de 40% de aumento também. Então, o pessoal está tendo que se virar, viu, Manu? Para poder fazer as compras, para poder economizar. Agora o que tem muita gente comentando é esse aqui, ó. O quiabo, gente. Como disse ali o nosso entrevistado, aumentou mais de 100%. Está bem mais caro para fazer a compra lá na Seasa. Vamos ouvir mais um consumidor? Bom dia, amigão. Tudo bem? Estamos ao vivo. Como é que o senhor está organizando aí as contas? Está vindo aqui na Xeba aproveitar a promoção? Ou está tendo que se virar nos 30 aí para poder economizar? Se virar nos 30 e vindo na Xeba na segunda, porque as coisas estão caras. Cada dia está mais caro. Principalmente fruta, quiabo, melancia. Em geral, está muito caro. A gente tem que procurar a Xeba, que é mais barato, né? Que no fim de semana, no sábado, ninguém consegue comprar nada, não. É mesmo? Está difícil. Você paga até 70 reais na melancia, tem condições? Não tem jeito. Não tem nem como saborear a melancia. Isso é isso mesmo. Complicado. Está certo. Obrigado, viu? Então é isso, Manu. A gente veio aqui na Xeba. Hoje, inclusive, está acontecendo um fenômeno aqui, que é o feriado, viu? Pouca gente veio para cá. Tanto feirantes quanto consumidores também. O movimento está bem mais tranquilo. Eu queria até encerrar comendo um pastel ali, mas o pasteleiro não veio hoje. Ele decidiu tirar uma folga. Então vou ter que me contentar com outro alimento por ali, viu, Manu? Volto com você aí nos estúdios. Pega uma fotinha de melancia, que já vai estar ótimo nesse calorão, meu querido. Vai se hidratar de quebra e se refrescar. Obrigada, viu, pela participação. Então... Obrigado.